Começando aqui um quadro novo no canal Riff, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, né, já que eu já falei antes, só que eu gosto de manter uma sequência, já que eu falo, ah, esse aqui, eu não sei o que, do canal... Tá bom, estou aqui com a lenda da guitarra carioca, Sérgio Filho, e aí, Sérgio, e aí, tudo bem? Quanto tempo, né? Tem um tempo que eu já não apareço por aqui, né? Pois é, pois é, isso é um erro que será sanado hoje, comigo aqui também, ele, o cara responsável por 80% do PIB do showbiz carioca, Matheus Simões, e aí, Matheus? E aí, eu queria ir a 80%, ainda estamos batalhando aí, estamos 72%, mas em breve a gente é 80%, bom demais estar aqui de novo, valeu pelo convite, cara. Então é isso, não tem mistério esse programa novo, toda segunda-feira de fevereiro a gente vai destrinchar um álbum clássico, porque estamos em 2021, e se você fez a conta, estamos há 30 anos de 91, que é, quiçá, o melhor ano em lançamentos de discos de rock da história. Então, toda segunda-feira a gente vai destrinchar álbuns clássicos dos anos 90, de 91, mais especificamente, e hoje, na estreia, vamos falar de Damn, o álbum de estreia do Pearl Jam, e já começo com a pergunta aqui, é... Sérgio Filho, você é o mais suspeito. É o CD favorito? Não, não é o meu CD favorito do Pearl Jam. Já tô ligado. Inclusive, inclusive, tem um vídeo no canal Riff, já vou começar fazendo jabá, né? Era esse link que eu ia fazer. Pois é, eu ia falando, elencando os meus discos preferidos do Pearl Jam, que é o do Pior ao Melhor, então você entrar aí no card, sei lá como é que faz... Tá aí, ó, tá aí. Tá aí, ó, tá aí. Você consegue ver eu colocando na ordem todos os discos, e é até legal, porque quando eu gravei o vídeo, né, o Gigaton ainda não tinha saído, né, que é o último disco, né? E aí a gente ainda fez um insert, bem no início da pandemia, eu lembro que eu gravei lá no meu quarto e tal, pra falar do Gigaton, né? Então, quem quiser, assiste aí. Mas assim, o Té, né, é óbvio, né, falar isso, que é um álbum icônico, né, marcante, assim, uma porra, fundamental na história do grunge, principalmente, mas do rock como um todo, né? Mas eu acho que ele é um dos álbuns que, se você analisar a carreira inteira do Pearl Jam, ele representa só o início, né? Então, tipo, o Pearl Jam foi muito mais outras coisas depois, né, e tal, então, não desmerecendo nem um pouco, mas ele não é meu álbum preferido do Pearl Jam. É o disco de primeira, é o primeiro disco de banda, né, é bem em perfil, assim, juntou no estúdio, fez as músicas e entrou no estúdio. É, eu acho, assim, pra mim o Pearl Jam é dividido em duas fases, assim, na minha cabeça, até o Wild ali, né, e depois ele tem uma fase que parece que todo mundo virou pai, ficou uma coisa mais melódica, né, mas... É, e eu acho maravilhoso, então, pra mim, dessa primeira fase, eu amo o Versus, e da segunda fase, é o Backspacer, são os dois discos favoritos, assim, é difícil eu escolher qual, mas, obviamente, o tema é absurdo, assim, hoje em dia, você imaginar um disco que tem, ok, uns oito singles, é inacreditável, né, cara, impressionante. É, é bem bizarro mesmo. Então, só aqui, é, o serviço do disco, caso você não saiba, ele foi lançado dia 27 de agosto de 1991, é, no estúdio London Bridge, me lembrou a música da Fergie, é, em Seattle, Seattle, porque aqui a gente fala com sotaque, é Seattle, e a gravadora é Epic, e o produtor foi o Rick Perisher, correto, Sérgio Filho, tudo, todas as informações... Correto, cara, correto. Tem uma coisa curiosa, que eu acho bacana falar logo de cara, é que, assim, na verdade, a gravação do tema, ela foi feita em duas etapas, né, o London Bridge, né, em Seattle, foi onde eles gravaram a maior parte das músicas, né, mas quando o disco foi mixado, ele foi mixado em Londres, né, pelo Tim Palmer. É, e aí a banda viajou pra Londres, pra mixar o disco lá, e foram, rolaram uns overdubs, assim, inclusive o solo de Alive foi terminado, né, nessa fase lá da mixagem do disco, né, que é o solo principal do disco, né, e uma coisa interessante, cara, é que, assim, o Pearl Jam não gosta muito, a banda não gosta muito do resultado, né, da mixagem do teno. Tanto que, é, tanto que, ele me falou, sabe? O que é isso? O que é isso? Eu vou botar um, vou botar um efeito sonoro de, de carteirada agora. Não, eu vou, eu vou fazer isso daqui, ó, vou ficar só aqui, ó, só dando bizu, ó, muito bom, muito bom. Caraca, caraca, que isso? Não tenho nem cara de olhar. Não, eu tô zoando. Isso é, isso é público, eles falam, tem no livro, né, biografia e tal, que eles não ficaram muito felizes, porque, assim, eles eram uma banda iniciante, na verdade, a banda existia há muito pouco tempo, na época, é, inclusive, quando eles começaram a gravar, eles ainda não se chamavam Pearl Jam, eles ainda se chamavam Mookie Blaylock, que era um nome provisório que eles tinham, e, em 2009, eles fizeram um relançamento do teno, e aí eles pediram pro Brandon O'Brien, que foi o produtor de quase toda a carreira do Pearl Jam, do Versus em diante, o Brandon O'Brien produziu quase todos, e teve um disco que ele não produziu, que eu agora não lembro qual foi, que ele mixou, ou seja, ele não produziu, mas ele mixou, é, então, assim, eles pediram pra ele, falaram assim, ó, Brandon, faz aí teu nome, faz do jeito que a gente gosta, sacou? E aí ele foi, e aí eles relançaram o teno, numa versão que tem a versão original, com uma embalagem maneira, nova, né, toda dourada, e aí num disco bônus tem a remixagem do Brandon, porque ele mesmo já falou que, na época, ele se sentiu super incomodado de mexer num trabalho que, porra, que as pessoas, nas palavras dele, né, as pessoas estão acostumadas com aquele som, elas, né, aquilo ali, aquela mix, aquele resultado foi o que, é o que tá no imaginário das pessoas, né, então ele mexer naquilo, ele não se sentia confortável, né, e aí a banda insistiu, insistiu, insistiu durante vários anos, e aí ele resolveu aceitar fazer, desde que fosse, assim, uma coisa bônus, que eles não substituíssem, né, o trabalho original pelo remix, né, então é bem legal, porque é uma mixagem bem mais seca, assim, tem muito menos reverb, né, que era uma coisa bem característica ali da virada dos anos 80 pro 90, né, e bem mais parecido com o que viria a ser o Versus e os outros discos, o Vytalo, etc, né, então é bacana, assim, pra quem nunca ouviu, essa versão é a versão de 2009, ela tem a capa dourada, a capa é igual ao original, só que a mais vermelha é dourada, aí você acha fácil, tem no Spotify, tem no YouTube, por aí, eles chamam de 10 Redux, então é uma boa dica aí. É, pra quem não é muito do mercado fonográfico, você mexer na mix de alguém é tipo você grafitar em cima do grafite de alguém, sabe, tipo, é meio desrespeitoso, é meio delicado, é você mexer na arte de alguém e falar, cara, você não faz a sua arte bem, eu faço melhor, por isso que talvez tenha demorado tanto tempo, né, pra eles fazerem essa nova mixagem, é um assunto bem delicado mexer em masterização e mixagem de outro produtor. Pois é, eu estou aqui no Mercado Livre, estou procurando esse 10 Redux, só pra dar uma questão, só dar um negócio de preço pra galera, não, achei, tem Redux, tem um vinil do tempo, tá 250 reais, no caso você queira o vinil vermelho. Falando 3 dólares. Calma aí, estou no eBay. Cara, esse box é muito bonito, cara, é muito bonito mesmo. Eu não sabia a história, cara, eu vou ouvir com calma agora. O ano do box é 2009. Ó, tem no eBay, entrega no Brasil, but o preço aqui, bom, está 182 reais pra você comprar o box, mas o frete tá 167,11. Pô, é melhor buscar. Não, vai se falar, mas dá pra achar, sabia? Curiosamente, se você não está encontrando agora, mas daqui a pouquinho brota aí algum lugar pra comprar. Eu já vi algumas vezes pra vender. É, bota aqui nos comentários caso você... Seja vendendo, bota o seu e-mail. Caso você esteja vendendo, porque é isso, virou OLX aqui. Eu quero que o Canon Riff abranje a outros mercados. Então, sem mais delongos, vamos falar aqui de faixa a faixa do CD. E uma coisa aqui que eu sempre vou fazer em todos os CDs, da capa. E eu tenho uma questão. Ela é maneira? Eu acho que se a capa é maneira? Se ela é uma boa camiseta. É uma boa camiseta, essa capa? É um transfer, né? É um baita... Aquele transfer que você sua em volta, sabe? Tem uma moldura do suor, assim, e cola. Eu não sei se dá... Ah, cara. Eu não acho bonito a capa. Eu acho que dá pra se fazer uma boa camiseta mexendo num detalhe muito simples. Na época do relançamento, né? Eles lançaram umas versões dessa arte em que a foto deles juntos, né? Dando a mão pra cima. Era inteira, né? E era uma silhueta, não era a foto, sacou? E aí, eu lembro até que na época, eu peguei essas artes e usava pra fazer flyer de show e tal. E é super maneiro, assim. Eu acho que uma camiseta com essa arte seria bacana. Então, tá aprovada aqui a capa do Temo. Então, vamos... Temo. Temo. Temo Impala. É bela banda. Bela banda. E antes de começar aqui o Faixa a Faixa, vou botar um banner aqui, ó. Seja membro do Canal Riff. Temos apenas um plano agora. Não tem caô acessível pra absolutamente todo mundo. Vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos de bastidores. E a sorteios. E em fevereiro, a gente vai sortear camisas do Canal Riff. Serão cinco camisas. E está aqui, ó. Iron Maiden para crianças. Você que tem filho, surpresa, filhado e tudo mais. Iron Maiden para crianças. E você, que eu sei que é um... Que acompanha a gente que é um soturno. Frequentador de RPG de cemitério. Lord of Chaos com a história do... Enfim, do death metal, do metal satânico underground, norueguês e nórdico e afim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu faço assim. Como é que conta a história do Number of the Beast para crianças? É... Olá, Joãozinho. Olá, Joãozinho. É... Tem um número. Vamos fazer a conta aqui. Três mais três dá? Seis... Três mais três dá? Você transforma em matemático. Olha, eu gostaria dessa ideia. Você pode também falar que é o número do menino que pratica bullying. Né? Tem seis, seis. O número do menino que pratica bullying. É isso. Uma boa tarde. Agora, sobre ser membro, eu queria avisar para as pessoas que eu sou membro do Canal Riff. Olha aí. Eu pago lá por mês. Então, façam vocês também. Eu estou errado. Eu já vou entrar aqui no link. e vou clicar e vou mudar esse destino da minha vida. É. E tem versão em áudio já aqui na descrição. O link... Aqui na descrição. Não quero ver. Então, ouve. Não ferra também. Estou te dando opções. Então, vamos faixa a faixa do tempo. Vou abrir aqui na tela para ficar bonitinho para todo mundo ver. Eu sei de cabeça. Eu, Sérgio Filho, não esperava nada menos do que isso. Então, vamos começar com a primeira faixa. Primeira faixa. Wants. Descorram sobre Wants. Posso fazer um comentário sobre Wants que eu acho muito bom? Porque hoje em dia, quando você vai indicar um artista para alguém, você fala assim, cara, ouve essa música. Aí você ouve 10 segundos, 15, e você fala, é, interessante e tal. Se você fizesse isso com Wants, você não conheceria o Pro Jam. Você desistiria da banda. Você falaria o que está acontecendo nesse exato momento. E eles dão um tempinho ali, tipo assim, você tem que me ouvir. E aí, depois que a banda entra no disco. E eu acho maneiro o primeiro disco, né? A primeira música ser chamada de Wants. Eu acho foda. É, eu acho muito bem pensado todo o disco, assim. Você vê que todas as músicas são praticamente um nome só. Eu sinto que ele tem uma preocupação com essa construção do disco. Com certeza. Cara, a Wants tem uma parada legal, assim, já para puxar a história aqui, porque essa história aí eu conheço bem. É, ele... Ele descontou, ele descontou. Não, não, chega, já. No Starbucks. No Starbucks. Em Boston. Como é que é o nome disso? Name dropping, né? Boa. Name dropping. Name dropping. Então, a Wants era uma das músicas que estava na demo, né? Na tal da Mama Sun. Que era a demo que o Gossard e o Ament, né? O Jeff. Eles tinham mandado, tinham gravado uma demo com... Eles, na verdade, tinham gravado várias músicas. Inclusive, muitas delas acabaram sendo cortadas do TEN e depois foram relançadas em Lost Dogs e discos de coletâneas. Mas eles fizeram uma fita que tinha três músicas. Era Once. É, Footsteps. E é uma música que não entrou no TEN. E é live. E essa fita, ela foi parar na mão do Ed Vedder, né? É, pelo Jack Irons. Que, na época, era baterista do Red Hot Chili Peppers. E depois, anos depois, ele veio a ser baterista do Pro Gen. Ele entrou no Pro Gen na turnê do Vital. Ed gravou o No Code e o Wild, né? É... E aí o Jack Irons pegou essa fita aí e falou Pô, conheço um cara maneiro e tal. Eu acho que o... Eu não lembro exatamente. Acho que o Ed morava em San Diego. Ele não morava em Seattle, porque ele não é de lá, né? E aí... É... Ele gravou. Escreveu letras e melodias. E gravou em cima dessas demos, né? E a Once era uma dessas músicas. Que se chamava Egyptian, alguma coisa. Porque ela tem esse som meio árabe, assim. Sim. Riffzinho meio árabe, né? E aí... Enfim, essa é uma... Então é uma das primeiras músicas do Pro Gen, né? Junto com a Live Footsteps. Então acho que tem essa coisa bacana, assim. Ela é uma das primeiras. É a primeira do disco, né? Tem o nome Once. Então acho que tem todas essas coisas em volta, né? E o bacana também é que a Once, a Live e a Footsteps, elas falam mais ou menos sobre o mesmo tema, né? Que é uma história bem marcante aí que a gente fala na hora de falar de a Live. Então, o último comentário sobre o Once. Eu acho curioso também, porque até hoje, no geral, mas nesse período, principalmente, as primeiras músicas do disco, a maioria das vezes eram singles, né? Era Smell That City Spirit, Enter Sandman. E eram músicas muito, assim, de cara já vinha um tapão. E eles abrem com a música que eu diria do disco, que ela não é pior, pelo amor de Deus. Mas é mais peculiar. Eu acho que ela meio que se diferencia um pouco do disco e eles abrem com ela. Por isso que eu repito que eu acho que o conceito do disco, a construção do disco é muito bem pensada. É um disco pra quem é fã de rock e fã, que vai virar fã da banda. Eu acho muito legal abrir o disco com essa música e não abrir com o tipo Evenflow. E, Ica, só aqui pra deixar registrado o nome da demo, era Egyptian Crave. Egyptian Crave, só. Então, bela história de Once. Vamos pra segunda faixa, Evenflow, um dos maiores clássicos da história. Desse mundo que vivemos e habitamos. Cara, o que falar desse famoso tiro, né? Um tiro na fuça. Essa música, eu acho que o verso tinha que ser a prova final do Brazos. Se você consegue falar isso daí, você folga de Toffle. Você faz o que for que você fala no mundo inteiro inglês. Porque, assim, eu amo Evenflow desde 1991 e eu não faço a menor ideia de como é que eu começo a cantar. Eu normalmente começo com uma onomatopeia. É tudo assim. Aí vai. É muito difícil. Tirando, assim, o Lenny, eu não sei quem do Brasil consegue cantar Evenflow de uma maneira correta. E eu acho também isso incrível. Porque, repito o que eu tava falando, a banda era uma construção tão boa que eles têm um verso completamente impossível de se decorar de ouvido sem você parar e estudar. E é um single. Porque o refrão é um absurdo. O riff é sensacional. E aí o Ed Vedder pode trabalhar a voz dele como um instrumento, como se estivesse solando pelos versos. Tranquilamente que, cara, a galera curte igual. É porque acaba que a voz dele funciona nos versos semelhante à Give It Away do Red Hot Chili Peppers. Que o Blood Sugar Sex Magic, por sinal, é um disco de 91. O jeito que ele canta é um instrumento, né, cara? Eu acho isso sensacional. Evenflow, pra mim, de como construção artística do disco, eu acho a melhor. Eu acho impressionante, assim. Impressionante. É inacreditável estar no primeiro disco de uma banda de 1991, um som desse. Impressionante. Não, e tem uma coisa bacana, que eu acho que é o seguinte. Evenflow é uma música muito peculiar dentro do repertório do Progen, porque não tem muitas músicas com uma vibe parecida com essa, né? Na verdade, o que eu me lembro não tem nenhuma, né? E ela conversa com algumas coisas que estavam acontecendo nos anos 90, igual se citou o Red Hot, né? Que é um vocal meio rap, né? Com muitas aspas. Mas assim, a marca dos versos é o ritmo, né? É um monte de palavras no ritmo. Então tem uma ideia ali, que era uma coisa que acontecia com o Regencio da Machine, que era uma banda com quem eles tocavam muito, o Red Hot também e tal. Tem o lance do riff pesadão, grunge, dropado, né? Com afinação baixa, que é uma coisa que é muito mais presente nas outras bandas do grunge do que no Progen. Progen é uma banda mais leve, entre aspas. Mas a Evenflow não é uma dessas músicas, né? Ou seja, vários elementos que, pra mim, fazem essa música ser muito única dentro do repertório do Progen. E que acho que é parte da graça, assim. Evenflow foi a primeira música que eu ouvi do Progen. E na época, eu era meio metaleiro, assim. Eu tava na minha fase de curtir metal e tal. E foi a música que me pegou. Talvez se eu tivesse ouvido a live primeiro, ou talvez até tivesse ouvido, né? E não tinha associado quem era a banda e tal. Talvez não tivesse me pegado da mesma maneira. E a Evenflow, eu vi na Rádio Cidade, na época. E aí eu fiquei, caralho, que porra, que banda é essa e tal? E aí, um dia, eu peguei uma fita cassete de um amigo que tinha várias músicas gravadas. A famosa playlist, né? Dos anos 90. Que era as fitas cassete. Mixedave. É que a gente gravava da rádio, né? Cheio de iniciozinho, né? Cheio de iniciozinho de música. Cheio de vinheta também. Aí no meio rolava um Thrones América. No meio da música, né? Tá no auge do solo. Aí no meio do solo. Aí eu peguei a fita e... E caraca, aquela música que eu ouvi e tal. Aí eu fui ver o nome, aí descobri quem era Progen e tal. E etc. Então, acho que a Evenflow tem todas essas características. Além do fato de ser uma letra política, né? Então, o primeiro verso que você não sabe o que ele fala é Ele tá falando de um morador de rua. Um cara que dorme com a cabeça num travesseiro de concreto, né? Passando frio. Porque esse ato é frio pra caralho, né? Então, é... No inverno, obviamente. Mas tem... Tem tudo isso, né? Então, assim, também... Ela é o início, assim, de uma pegada política nas músicas do Progen que tá presente aí desde o primeiro disco pra aqueles que falam que rock não pode falar de política. Então, comece a prestar atenção porque os caras falam de política desde o início da banda. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E só um adendo. Eu achava que Pearl Jam era um cara até eu comprar minha primeira showbiz. Eu achava que Pearl Jam era o cara... Ah, ô Pearl Jam. Só um adendinho. Tinha o seu Pearl. Tinha o seu Pearl. É... Sobrenome Jam. Terceira música do Tam... Eu vou falar Tam até o final. Mário Vergara, me corrija. É... Alive. Alive também. Hino absurdo. Curto muito. Talvez tenha sido a primeira que eu escutei desse CD. Que foi single também. E é engraçado que é tudo meio atípico, né? Porque é uma música de mais de cinco minutos. Que é single, né? E... Ainda mais nos anos 90 e tal. Eu não sei qual era... É porque single sempre foi uma parada meio que segue aquele padrão até quatro, né? E foi legal ter uma de cinco. É, mas eu acho que os anos 80 vieram muito com aquele ópera rock, né? Aquelas coisas gigantes. Até com Bohemian Rhapsody. É... Mas que foi um problema. Foi um problema pra virar single, né? Sim, sim. A primeira música a quebrar essa barreira da diminutagem foi Rei Jude, né? Foi a primeira música de rádio a quebrar os três minutos, eu acho, até. É... Mas, sim, Bohemian teve esse problema. Mas o Bohemian é toda uma construção bem diferente que podemos falar desse disco depois também. É... Que é o Anária de Opera, né? Belíssimo. Enfim, voltando. É... Então, eu acho que as rádios elas estavam num momento ali em que elas viam cinco minutos, cinco minutos e quarenta com pouco mais de tranquilidade. Também vale lembrar... É... Eu tô indo de achismos aqui agora, tá? Hoje em dia, você dá dois cliques e você chega numa música, né? Quando você recebia um single de uma grande gravadora é... Você não tinha um mar de singles dessas gravadoras pra tocar. Se você tinha um que tava sendo massacrado pela MTV por tudo que era canto você tinha que tocar, cara. Você tinha uma pressão muito grande. O Jabá era algo muito vivo ainda, né, cara? Eu acho que era pressão. Era uma famosa pressão, né? Toca aqui. Toca o que eu tô mandando. E a música eu acho muito boa, cara. Eu acho horrível. É a música que eu mais toquei na minha vida na guitarra e a que eu menos cheguei perto de acertar. Eu adoro essa música, assim. É maravilhoso. Eu gostava de improvisar em cima dela. Eu tocava ela inteira chegava na hora do solo eu dobrava o solo tocava solo junto e tal. E é uma música muito simples e a mensagem é bonita é rápida é clara e eu acho que de todas as músicas do disco é o mais single até hoje. Eu acho que se a live fosse lançada pelo Prodigy é um disco hoje não só ali estranho e seria um grande single. Agora, uma coisa bacana sobre a história de Alive é que ela não é uma música feliz como parece. Porque o refrão é cantar em Still Alive como se estivesse celebrando que tá vivo, né? E aí tem um vídeo super famoso na internet que já percorreu aí 300 vezes já passou pela minha timeline que é ele contando num show como o fato da música ter se tornado um sucesso meio que quebrou uma maldição nas palavras dele como que era sobre o que a música fala porque assim a história pessoal do Ed ele não conheceu o pai na verdade ele conheceu o pai sem saber que era o pai dele e ele foi criado por um padrasto com quem ele teve um monte de problemas enquanto crescia e aí o tema das três músicas da Alive da Footsteps e da Once é sobre essas relações só que a Alive é uma música que ela é explicitamente autobiográfica a Once não é a Once tem uma uma fantasia por trás a Footsteps também mas a Alive é muito óbvia qualquer pessoa que já tenha lido sobre a história sobre essa história do Ed vai saber que a Alive tá falando sobre isso e quando ela ele vai contando a história e tal quando a música chega no refrão que ele canta I'm Still Alive não era não era pra ser bom é tipo assim cara eu tô vivo e tô tendo que lidar com isso tudo sacou? tipo que merda sabe? essa história vai meio que me perseguir a vida inteira sabe? é muito mais de sobrevivência do que eu tô feliz por estar vivo exatamente só que as pessoas interpretam a música como querem e isso é bom porque uma vez que você escreve aí uma música ou faz uma arte qualquer ela tá aí pro mundo pra ser interpretada e aí ele se deu conta de que a música tinha virado aquele sucesso que as pessoas entoavam aquilo com um ar de celebração de alívio e aí ele sentiu que aquela história ali tinha se resolvido na interpretação dos fãs então meio que uma ressignificação a partir do que as pessoas receberam da música e uma outra coisa curiosa é que a live ela não foi o primeiro single o primeiro single foi o Jeremy do Ten e ela eles só foram gravar o clipe dela já em 92 tipo muito tempo depois porque na verdade aí vale uma observação também o Ten ele foi lançado em agosto de 91 só que em setembro menos de um mês depois saiu um disco chamado Nevermind e esse disco acabou com o lançamento do Progen porque o Progen era uma banda nova que ninguém conhecia ainda era uma aposta ainda da gravadora e tal e pra quem não sabe dois integrantes do Progen tiveram uma outra banda que teve gravadora que lançou disco que foi o Mother Love Bone que teve um relativo sucesso então eles meio que estavam ali fazendo uma segunda tentativa com a gravadora apostando e tal e cara o Nevermind acabou com tudo porque o Nirvana já era sucesso o Nevermind jogou os caras totalmente no mainstream do mundo todo e abafou totalmente o sucesso do Ten o Ten ele só veio fazer sucesso nos anos quer dizer 92 um ano depois e meio que entre aspas aproveitando o efeito do sucesso do Nevermind porque foi o Nevermind que botou o grunge no mapa embora o Progen apesar de ser uma banda grunge tenha um som que é um pouco diferente não parece com o Nirvana nem parece com Alice in Chains nem Soundgarden ele meio que o Ten ele demorou pra rolar sacou então quando eles gravaram o clipe de Alive que é um clipe ao vivo com a banda tocando inclusive já nem é o baterista original tocando já era um segundo baterista que só fez isso e não gravou mais nada que hoje é baterista do Candlebox é não nem é mais eu ia falar assim eu ia falar que hoje é corretor não é o batera do Pixies que é mágico caralho é o Matt Chamberlain que foi o cara que gravou o clipe de Alive só e aí eles fizeram um negócio assim tipo pô vamos gravar um clipe ao vivo o Evenflow é assim também com o áudio é ao vivo então é uma performance eles tocando em algum lugar com a plateia e o áudio dos clipes tanto de Evenflow quanto de Alive é um áudio ao vivo não é o áudio do CD e aí no Alive tem muito essa coisa de ressaltar essa emoção da plateia ao cantar o refrão né então isso já era efeito do sucesso que a banda tava fazendo e do sucesso que a música tava fazendo né então esse processo de ressignificação da música e tal ele começou lá atrás né e ele foi ganhando corpo com o passar dos anos na medida em que a música foi se tornando histórica né eu tava procurando aqui se o Matt Chamberlain é alguma coisa do Jimmy Chamberlain do Smashing Pumpkins não obtive sucesso então se alguém tiver essa árvore genealógica aí dá um toque eu acho que ele não acho que ele não é eu pensei a mesma coisa é o famoso Silva americano né é e graças a Deus eu não falei nada porque 100% das vezes que eu vou falar do Jimmy Chamberlain eu falo Will Chamberlain que é o jogador de basquete 100% das vezes 100% das vezes vamos para a quarta faixa do Ten é Why Go escurram sobre eu acho uma boa faixa não acho um highlight do disco acho muito boa acho que ela funciona é perfeitamente eu compreendo ela não ter sido single apesar de ser um hit todo mundo conhecer quando toca é na música quando toca assim imediatamente eu sei qual é é muito boa mas é porque ela tá no meio de realmente um sanduíche de sucesso ela é o templo nevermind as de cima são a nevermind e ela é o tempo ela vem depois mas depois ela vem Black Jeremy Ocean Sports que é isso né cara então tiro na cara mas vamos lá vamos com calma eu gosto eu acho bom eu acho que ela cresce ela vai crescendo eu gosto disso desse disco que as músicas tem uma tendência de ficar cada vez mais raivosa pro final e ela também segue esse perfil pra mim ela funciona bem no disco no repertório eu acho que ela passaria como mais uma não é um pico de criatividade da banda apesar de eu achar maravilhosa joguei a polêmica aguardo o Sérgio me humilhar aqui em público e vamos lá tô pronto vou até beber minha aguinha pra tomar tapada não cara na verdade eu até eu concordo com você é curioso porque o I Go é uma das das músicas que o Pro Jam mais toca ao vivo é ela meio que tá quase sempre presente e enfim pra quem não sabe eu tenho uma banda que né começou como tributo ao Pro Jam e eu também o Pro Jam faz cover o Pro Jam faz cover desde 91 de Blackstone a primeira banda a fazer cover de uma banda que não existia é você ver cara de uma banda que o guitarrista tinha dois anos de idade né é e eu também a gente sempre tocou muito o I Go assim ela sempre teve presente mas ela é uma daquelas músicas que se você não toca ninguém pede entendeu assim ela passa batido ah ninguém vem falar assim pô vocês não tocaram o I Go eu escutei isso a vida inteira com ele e outras músicas pô vocês não tocaram tal música né tem que chegar no almoço né e falar assim pô amigo o picanha não tem uma ervilha é tipo isso né cara ninguém vai falar mas se tiver ervilha a gente come cara bota no arrozinho foi caralho isso foi maravilhoso caralho isso foi a melhor analogia da história da história é isso passa pra próxima já matou matou a pau quinta faixa soturna bela densa triste black eu vou polêmica eu vou polêmica também nessa daí tá rapaz fala fala não eu só ia falar cara black lindíssima né coisa de coisa de também tem essa 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 entrega pra galera também na música acho isso muito legal que é uma é catártico esse CD todo é muito catártico né essa é uma catarse introspectiva que eu curto muito e mas falem sobre eu quero polêmica não é água catarse Gustavo cala a boca eu quero é quero sangue que Matheus vai jogar aqui pro Tomara deixa eu ouvir adoro adoro cara eu acho essa música linda mas eu não aguento mais assim tipo é maravilhosa maravilhosa mas quando toca no show eu vou no banheiro compro polvilha ali no Maracanã com torcida aí volto só pro coro final pra dar aquela curtida a música é linda é maravilhosa maravilhosa cara mas ela eu não sei se eu não tenho conhecimento pra dizer isso mas no Brasil ela foi tocada a exaustão essa música então tipo eu não terei uma analogia tipo da ervilha perfeita mas eu diria que é tipo praia a primeira vez que você vê a praia você fala assim caraca cara a praia é maravilhosa se você mora perto ou se você tá no Rio e você volta e meia vai pro trabalho pela praia você nem olha pra um lado continua achando lindo continua achando maravilhoso quando der você vai mas tá ali beleza é um pouco isso a impressão que eu tenho não tiro o mérito da música pelo amor de Deus é um hino do rock é maravilhoso mas quando eu ouço o disco do disco inteiro talvez seja a que eu tenho menos saudade de ouvir tem outras eu falo cara que vontade de ouvir essa música vontade de ouvir Garden eu coloco Black se toca eu ouço mas se não toca também vamos lá você é o cara das analogias perfeitas cara caralho muito bom então uma curiosidade Black nunca foi single do Ten os singles do Ten foram Jeremy Evenflow e Alive foram esses os singles não, teve Oceans também Oceans é verdade mas Oceans ela foi um semi-single ela foi um quase um left over ali uma parada que rolou já no finalzinho da parada mas o que promoveu o disco foram essas três músicas a Black não era uma delas e de fato no Brasil tocou muito mas tocou muito em tudo quanto é lugar do mundo a música se tornou um sucesso organicamente e cara acho que você falou uma coisa é um hino eu acho que eu vejo toda vez que se fala sobre o Ten se refere refere-se ao disco como um disco de hinos tipo Endemic tem esse adjetivo em inglês que a galera usa e eu acho que é bem isso mesmo porque várias músicas do Ten tem essa característica não só Black e cara eu assim eu toquei Black a minha vida inteira acho que eu conto nos dedos de uma mão as vezes em que eu fiz show e não toquei Black aconteceram mas não foram muitas e cara eu com o passar dos anos eu fui como músico tentando ressignificar a música e a gente como banda foi rearranjando e tal a música e hoje a gente toca uma versão que é nossa que não é nenhuma versão do Pro Jam mas eu escutei muitas versões do Pro Jam ao longo da minha vida por ser fã por Black estar em todos os discos ao vivo do Pro Jam todas as performances ao vivo eles tocam e tal e eu acho que assim depois de tanto ouvir a música e tanto tocar a música eu entendo quando uma música ela cansa para as pessoas pelo excesso de execuções mas eu acho que na Black especificamente a gente tem uma cara uma performance muito histórica assim porque até tem o paralelo entre a versão do disco e a versão do Unplugged MTV que o Veder canta uns versos a mais que não existiam na música e tal que não tinha na gravação um de melhores acústicos da história quem não viu cara é histórico pois é inclusive eu acho que quando eu era novo eu escutei Black mais vezes do acústico do que a do disco e era difícil conseguir essa versão para ouvir era um piratinha eu tinha também e aí eu acho assim que no disco cara ela para mim ela deu uma das melhores performances vocais do Ed em termos de interpretação não é nem de técnica de sei lá alcançar notas ou fazer rasgado e tal gutural nem é isso é mais assim de interpretação mesmo porque ela é uma letra muito bad vibe muito dark muito triste e cara é isso músicas tristes tem um monte assim como tem músicas românticas agora interpretar bem esse sentimento tanto da tristeza quanto do amor do romance é muito difícil não é todo mundo que faz é muito comum é muito piegas e eu acho que a Black tem uma interpretação da tristeza que eu acho muito foda fora a atmosfera da música no disco essa é uma das músicas que eu não prefiro a remixagem eu acho que a versão mais seca dela mas ela tem o que oitentista essa música de balada nos 80 eu entendo o que você está falando desse reverb dessa coisa espacial exatamente acho que faz parte da onda da música da vibe da música então assim eu hoje eu nunca dou play em Black para ouvir nunca muitos anos que não mas eu e sim eu ouço Pearl Jam regularmente mas eu acho que de tanto tocar ela passou a se comunicar comigo de outra forma diferente de quando eu só ouvia quando eu era só ouvinte da música então acho que ela tem essa coisa que vale destacar e eu acho que para quem nunca ouviu Pearl Jam ou quem é muito mais novo que a gente que não pegou a banda no início eu acho que é uma das músicas que as pessoas devem ouvir quando não conhecem Pearl Jam para entender o poder da interpretação do Ed sabe perfeito só complementando uma coisa aqui Black me causou muitas frustrações na vida porque eu amo Yellow Lead Better para mim que é uma música que não está nesse disco que me deixa muito triste que eu acho que talvez seja minha música favorita do Pearl Jam e o começo é semelhante é muito parecido e aí quando começava Black eu falava não estou acreditando ah não é Black então tipo eu gosto de Black eu acho bom mas é que eu acho Yellow Lead Better assim cara não está no disco ou sombside vocês vão entender a referência da comparação é engraçado é engraçado antes de passar para a próxima que a Yellow Lead Better ela é uma música que foi gravada durante o Ten as sessões do Ten tem várias músicas que foram gravadas para o Ten e não foram colocadas no disco isso era uma coisa meio comum na época época de gravadora de tudo muito grande os orçamentos grandes a banda ficava no estúdio tocando compondo e gravava um monte de coisa e aí vinha um cara lá de gravata e escolhia quais eram as músicas que iam entrar no disco e a Yellow Lead Better é uma dessas e ela foi lançada oficialmente pela banda no Lost Dogs que é um disco de compilações de 2004 por aí assim tanto que na época que o Progen tocou pela primeira vez no Brasil em 2005 eles estavam em turnê de divulgação do Lost Dogs e a Yellow Lead Better tocava muito na rádio nessa época porque naquele momento ela virou uma música vamos dizer um single não teve clipe não teve essa promoção clássica mas ela era uma das músicas usadas na divulgação do Lost Dogs por ser justamente uma música que sobrou do Ten e que eles durante todos os anos seguintes ao lançamento do Ten eles sempre mantiveram essa música no repertório então ela não saiu no disco mas ela continuava no repertório da banda então tem N gravações do Progen tocando Yellow Lead Better durante os anos 90 ao longo das turnês com arranjos diferentes com pedaços de letra diferentes a música ela foi evoluindo assim né até finalmente no Lost Dogs ela ter uma versão definitiva né que foi uma versão oficial lançada num disco da banda né a mais legal Wikipedia do Progen vou mandar mensagem pro Sérgio imediatamente perdeu utilidade pra mim a Wikipedia do Progen continuando continuando vamos continuar com a música que tem um dos clipes mais marcantes dos anos 90 sexta faixa do CD Jeremy e aí cara o clipe eu acho o clipe muito maravilhoso muito hipólico dirigido pelo Mark Pellington caso minha pesquisa tenha sido correta e é muito maneiro muito marcante é arrepiante até hoje as pessoas assistem a Thaís nunca tinha visto eu mostrei não tem muito tempo ela ficou meio chocadinha e não chocada mas tipo damn o que vocês acham de Jeremy é uma também que eu acho que entra na tipo na praia na questão praia já escutamos a exaustão mas a gente tem que por isso que é bom às vezes a gente fazer programas assim que a gente escuta que é tipo vamos escutar pra ver o que realmente é não tipo só escutar porque a gente não pararia pra escutar Jeremy Black hoje em dia mas tipo é bom tentar entender o que que fez quais foram os elementos que fizeram essas músicas serem o que elas são cara Jeremy eu tenho algumas coisas que mexem mais comigo do que Black assim a primeira aquela introdução com baixo de oito cordas cara que é uma coisa inacreditável foi a primeira vez que eu vi um baixo de oito cordas na minha vida foi no acústico do Pearl Jam e eu fiquei ah daí que vem esse som eu achava que era oitavador não é do instrumento mesmo e eu amo baixo então pra mim é uma coisa que eu acho fenomenal enfim o Jeff é um monstro enfim continuando e outra coisa eu realmente eu sofri muito bullying no colégio muito bullying muito mesmo assim tipo de uma maneira bem até meio prejudicial a minha vida então o clipe pra mim era era algo que eu via eu não me sentia sozinho é claro que o fim é trágico é claro que o fim não é o ideal certo seria uma procura de ajuda etc é mas era um um meio de eu ver e falar assim caraca cara olha o que pode acontecer eu tenho que me cuidar não posso deixar isso acontecer comigo é então ela se comunicava comigo o garoto do clipe faleceu né de maneira muito trágica faleceu afogado é a história dele também no clipe ele não ficou satisfeito ele não gostou de ter feito o clipe porque foi uma coisa que mexeu muito com ele ele está ali representando um suicídio na frente de câmeras e tal é uma música muito pesada né cara ela tem uma atmosfera muito tensa e e eu tenho um pouco dessa conexão assim o clipe me mostrava assim cara você tem que entender que não pode chegar nesse ponto tudo vai passar cara eu tinha muita pena muita pena do garoto a interpretação do menino é fenomenal no clipe assim chega a doer quando termina o clipe você tem vontade de chorar mesmo é um clipe muito impactante e outra coisa pra quem vê hoje em dia é uma coisa ver esse clipe em 92 93 era uma coisa surreal porque os clipes eram todos B52's assim era tudo animado tudo pra cima colorido alto astral você veio do New Wave o Grunge ele jogou ali uma coisa meio suja realmente soturna acho que é a palavra no meio do rock o Nevermind ele tem isso mas ele querendo ou não por ser aquela coisa meio porra louca ele ainda ele te joga um pouco ali pra baixo principalmente no Inútero mais pra frente mas enfim o Nevermind tem mas Jeremy pra mim representa o quão denso e o quão pesado o Grunge pode chegar sem necessariamente dropar sem necessariamente fazer um rifizão pesado só com é uma música muito sombria né cara e diferente de Black eu as vezes tenho vontade de ouvir é como Praia as vezes eu tenho vontade de mergulhar é errado e só pra só pra ilustrar aqui o ator que fez se chama Trevor Wilson ele tinha 12 anos quando ele gravou o clipe e ele morreu em 2016 aos 36 anos num acidente realmente afogado em Porto Rico então só pra só pra ilustrar aí qual a sua relação Sérgio Filho falando de Jeremy tem muita coisa pra falar acho que essa música que tem mais coisa pra falar o lance do baixo Matheus é uma parada muito muito marcante assim que realmente é a música que você quando você tá começando a tocar você nem entende o que que é se aquilo é guitarra se é baixo e tal e é muito foda porque o Jeff além dele ser um puta baixista que é muito óbvio pra quem ouve ele trouxe ele resgatou umas influências que estavam meio esquecidas assim né então por exemplo essa coisa do baixo de várias cordas que no disco ele gravou com um baixo de 12 cordas que são não 12 é 12 que são 3 cordas por corda né então tipo são 3 cordas fininhas né em cada coisa no acústico ele toca com o de 8 que é a corda normal né e duas oitavas quer dizer duas vezes a oitava acima né então dá um efeitinho de coros ali de dobra né junto com a oitava da nota né isso aí cara é super Led Zeppelin é super John Paul Jones né que é ele usou muito esses baixos né e na época uma coisa que eu não sabia que eu descobri que um amigo meu que é baixista me contou é que a decisão de colocar esse baixo lá na época ela foi muito influenciada pelo Tip Trick que é uma banda americana que na época fazia muito sucesso né e que os caras usavam umas guitarras extravagantes uns baixos extravagantes com várias cordas guitarra com vários braços né ainda usam né ainda usam aliás lançam CDs bons até hoje 2018 foi o último que eu ouvi dele bem maneiro pois é então era uma banda que tava muito em alta assim e aí trouxe essa coisa meio psicodélica meio experimental assim né pra extravagante assim eu diria né e aí o Jeff tava muito nessa onda assim né e o Ten falando de baixo ele não tem uma faixa gravada com o baixo normal todas as faixas ou são fretless ou são o baixo de 12 cordas então isso é uma uma parada que eu acho muito foda porque se você for analisar o Once ele toca de fretless o Even Flow ele toca de fretless que é super esquisito porque é uma música pesadona não é comum né é usar fretless é a Live ele toca de fretless o Igo ele toca de 12 parece muito você tá falando aquele sabe quando o cara vai falar inglês assim meio ah tá lá o Arnold os blast não sabe falar direito e falar assim ah tem eu viajei duas vezes pra fretless muito bom muito bom o Igo ele toca com baixo de 12 Black ele toca com fretless e cara por aí vai aí Jeremy é com baixo de 12 o Oceans é com baixo de baixo fretless entendeu tipo ele só usou esses baixos então assim isso uma característica muito única do assim tanto do Progen quanto do Ten o Ten é um disco que baixisticamente falando né no universo do baixo é um disco completamente não convencional né e cara a história da música né enfim que é sobre o suicídio do garoto né do Jeremy é é muito doido porque eu já vi a mãe do garoto falando hoje em dia que a mãe dele data viva né que odeia essa música porque essa música lembra ela todo dia a história do filho dela que foi uma história horrível então assim tem é aquilo né deu visibilidade pra um tema né mas de uma certa maneira a música também expôs a história do garoto né e fez a história do garoto se perpetuar porque até hoje a música fala sobre ele a música tem o nome dele né então tem os dois lados aí dessa história agora em relação a estética do clipe né que é um dos poucos clipes dos anos 90 do Pearl Jam que é dublado né que é um clipe 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 né que não é com áudio ao vivo né é ela ela marca uma estética bem anos 90 do rock né que assim o Smells Like Teen Spirit já tinha isso né mas cara os outros clipes Luz In My Religion parece também Luz In My Religion é o Black Hole Sun depois uns anos depois aquele do Blind Melon da música No Rain né então assim essa estética assim de cores muito saturadas imagens meio paradas que falam muito que ficam né tipo com pouco movimento assim isso é muito marcante no Jeremy é muito marcante da estética dos anos 90 de clipe né e eu acho que é muito impactante né porque é uma estética assim as cores são muito vivas são né vivas de uma maneira surreal né as imagens são sempre muito impactantes as imagens que não tem muito movimento elas estão dizendo alguma coisa ali muito chocante né e eu acho muito doido pensar que essa música foi o primeiro single do Progen falando sobre esse tema com esse clipe que é um clipe chocante que passando na TV americana que é tipo sabe super conservadora e sabe é uma sociedade meio sabe não pode falar palavrão fala palavrão bota censura na música e bota é bota explicit content na capa do disco sabe só porque falou um palavrão e cara esse clipe tava lá sabe com as imagens de um garoto dando um tiro na própria cabeça sabe e é engraçado até esse ano né em 2020 eles lançaram pela primeira vez a versão não editada do clipe que não editada né a versão original do clipe porque eles tinham feito uma versão e aí rolou uma edição meio que uma censurazinha pra poder ficar mais comercial e é a versão que a gente sempre viu só que cara tipo a versão que a gente sempre viu já é muito pesada as imagens novas que apareceram na versão de 2020 do clipe é só um extra tipo não é nada demais assim sabe aquela imagem do final todas as crianças estáticas com sangue vendo sangue e tal aquilo ali já era super impactante e eu acho que isso essa coisa do tema pesado que você citou que é super característico do grunge que realmente é o lance tratar de temas densos e em certo sentido até mais subjetivos e tal eu acho que isso é feito na Jeremy de um jeito que transformou realmente a música num hino porque a música como é o arranjo ela é muito apoteótica o final que ele faz os vocalizes todo mundo canta junto sabe sempre então você pega um vídeo qualquer do Pro Jam ao vivo você vai ver 30 mil pessoas 40 mil pessoas 100 mil pessoas cantando aquilo então é muito foda mesmo e a letra também fala não fala só do ponto de vista do garoto a letra também fala do ponto de vista das pessoas que tiveram que lidar com aquele assunto então aquela parte try to forget this try to remember são para mim falam sobre as crianças que tiveram que fazer terapia professora que ficou chocada com o que aconteceu todas as pessoas que foram envolvidas nessa história trágica que tiveram que viver com isso pelos anos e aí infelizmente ou felizmente a música vai sempre lembrar dessa história então depois dessa aula de Jeremy vamos para Ocean sétima faixa do tema o que vocês acham cara nesse período jovens você não ouvia o disco inteiro num play então tipo eu conhecia por Jeremy cada single que eles lançavam eu não tinha acesso a CD facilmente assim para ouvir um disco inteiro eu lembro quando eles lançaram Ocean eu falei assim caraca que música diferente essa música é bem diferente mesmo o começo do clipe é com uma onda vindo assim bem clichê mas eu lembro de ver no disco MTV e eu acho a música muito bonita muito bonita os efeitos eu não ouvi essa versão nova essa nova mixagem mas eu acho que o remix talvez não tenha ficado também tão bom quanto porque eu curto essa coisa do efeito do reverb nessa música eu acho linda e os tambores da bateria sendo usados ela é mais ela tem um pouquinho mais tribal diria que o disco inteiro é é difícil assim porque eu vou é a quarta vez que eu vou falar que eu acho que a música é mais bonita do disco mas essas definitivamente eram as músicas mais bonitas do disco e ela e um comentário antes da gente chegar no fim esse disco pra mim ele é quase que o Pearl Jam parece pra mim da primeira a última música que eles fizeram porque parece que o release ela é conectada com o Versus ele tá cada vez mais próximo do próximo disco assim e eu acho muito legal isso parece uma construção de um desenvolvimento da banda enfim uma visão minha jogo pro Sérgio aí tô pronto pra mais um um boleto aqui na minha cara mas eu acho que ele vai concordar comigo que Oceans é linda eu concordo totalmente cara e a Oceans ela é a música que abre a performance do Unplugged MTV né ela não abria não era música de abertura na edição original não tinha Oceans eles colocaram depois mas a versão que chegou no Brasil já tinha a Oceans e é curioso que eu já vi o Pro Jam abrindo show com essa música que é porra super lenta super né clima e tal botando é se não é rock and roll não é porrada e a gente também já abriu nossos shows com Oceans é super legal assim que ela é uma música que ela ela é linda né é isso ela prepara a cama pra o que vem depois né prepara a cama pra que vem depois eu gostei dessa analogia porque é a famosa música camareira de motel né é exatamente isso só não passe luz negra para ouvir Port a oitava música desse belo CD e aí Matheus já aquilo queima a pauta falou que deveria encerrar o CD com Port eu acho cara uma música que começa What the fuck is this world assim de cara sabe essa música pra mim sempre pra mim teve que encerrar o disco que é uma cara uma quebradeira essa música a performance ao vivo do Pro Jam tocando Port no Acústico MTV é a performance pra mim perfeita de uma banda de rock cara assim é exemplar tem de tudo tem cara aquele o batera do Unplugged é o primeiro batera é né é o terceiro é o terceiro é um monstro cara um monstro é o o Jeff subindo no banco o Eddie Vedder escrevendo no braço aí o Jeff indo no bumbo de bateria cara a galera solando no violão como se fosse quebrar o violão Port é uma música muito agressiva assim e pra mim é eu vou repetir de alguma outra música que eu disse no disco agora que eu não me lembro é é uma música que poderia ser lançada hoje em dia tranquilamente por alguma banda ela soaria perfeita é uma música atemporal pra mim talvez seja a música mais atemporal do disco a menos noventista eu amo de paixão essa música eu acho o riff muito simples muito fácil muito dinâmico e quando toca no show cara até hoje eles tem uma uma raiva quando toca essa música que é uma coisa linda de se ver a raiva tem a sua beleza e ó vou te falar eu arrisco eu não sei mas eu arrisco dizer que o riff de Port quem fez foi o Ed Vedder porque tem toda a cara dos riffs que ele faz né e ela traz pela primeira vez a influência punk do Pro Jam que foi uma coisa totalmente perene na carreira da banda a partir do Versus o Pro Jam sempre tem uma música punk no disco ou que é se uma música não é punk ela é obviamente influenciada pelo punk né que é uma cara pra mim a Port é esse exemplo dentro do Ten né é uma das músicas que melhor soa na remixagem acho que vale muito a pena ouvir essa porque ela é mais porradona mesmo mais direta né e tô falando aqui pra ouvir a remixagem tô doente pra ouvir e eu não sei se você sabe sobre o que é o que ele escreve no braço durante o Unplugged você sabe eu não me lembro agora eu já soube eu não me lembro ele escreve pro choice né tipo a favor da escolha né naquela época tava se começando a discutir a legalização do aborto né nos Estados Unidos em alguns lugares dos Estados Unidos e aí ele fez essa manifestação né pro choice é pelo direito de escolher né então mais um motivo pra lembrar a todos aqueles que falam que rock não deve falar de política que prestem atenção no que os seus artistas falam porque ele já estava falando de assuntos políticos em 1991 então vai merda você que não sabe o que tá ouvindo resumindo né busque a merda é busca a merda então busca ouvir a nona canção Garden e aí Garden o jardim depois da violência vem o jardim escorram mas eu acho que é exatamente isso sabia que você comentou e é o que eu falei do disco ser meio que com uma palavra só e só tem duas palavras só tem duas músicas com duas palavras eu acho que ela é exatamente isso entendeu são quase sentimentos é defina essa música uma palavra eles fizeram isso no disco e eu acho legal depois de forte vir Garden as três últimas músicas do disco curiosamente são as músicas que eu tenho menos relacionamento assim são release talvez seja a música que eu tenho um carinho maior mas eu vou deixar Garden para o Sérgio falar melhor porque é uma música que eu foi aquela minha ficante no segundo ano da faculdade que foi um belo encontro e maravilhoso guardo ótimas recordações mas eu não me lembro o que ela fez na faculdade para onde é que você mora no Rio ainda então tipo é uma falha de caráter minha e eu queria que você discorresse por favor cara eu acho Garden uma das melhores músicas do Tanner olha que beleza olha que beleza estava demorando a gente estava vindo muito bem nas concordâncias eu vou ouvir agora enquanto a gente estiver falando vai ser só trilha cara eu acho que assim a Garden para mim ela é uma das músicas do Pearl Jam que se conecta mais com o universo das outras bandas de Seattle daquela época eu acho que ela é uma música que poderia com muitas aspas ser uma música do Alice in Chains ou do Soundgarden que acho que ela tem essa vibe e eu acho que ela é muito tanto a Garden quanto a Deep que são as duas músicas menos conhecidas do disco eu acho que elas tem essa característica e a Garden ela é muito dark ela tem um riff pesado também com afinação baixa sabe ela tem uma coisa esquisita o dedilhado dela tem uma dobra ali uma oitava acima que faz um efeito meio guitarra de 12 cordas sabe tipo uma coisa assim meio que eu acho bem singular assim eu acho que aliás isso é uma coisa que eu ia comentar na Jeremy mas eu acho que se aplica também a Garden é que eu não conheço outra música parecida não conheço outra música parecida com Jeremy nem parecida com Garden sabe eu acho que apesar de eu ter falado que a Garden se comunica mais com as outras bandas de Seattle eu acho que ela é muito singular a composição a escolha das coisas do arranjo os riffs que compõem a música são coisas que eu não ouvi em nenhum outro lugar e nem no Progen depois assim acho que são pontos muito marcantes ali daquele momento assim um momento muito criativo assim né da banda então eu acho que cara Garden é uma das minhas músicas preferidas tanto de ouvir quanto de tocar do Progen sabe acho que ela é eu acho que ela tem todo esse universo aí menos óbvio do tempo sabe então vamos partir aqui tempo urge Matheus tem que partir tem que partir partir eu falo partir três vezes Deep Décima música do CD Sérgio Filho discurra sobre seja sucinta três palavras sacanagem pode falar aí cara Deep já falei né tá aí no bolo das músicas menos conhecidas do Ten eu acho foda que ela é muito pesada acho que ela é a música mais pesada do Ten é a mais porra tudo loucura tudo gritaria e tal ela fala sobre estupro que é um tema delicado mais um dos temas delicados ou banda pra escolher temas delicados pra falar sobre né é e e cara ela tem umas guitarras muito loucas assim tipo com slide com uma outra afinação sabe eu até pra tocar ao vivo eu precisei adaptar porque é uma afinação completamente diferente só pra fazer uma linha de slide né é e cara ela também tá entre as minhas preferidas do Ten e é uma música que eles tocavam muito né no início os primeiros shows do Pearl Jam quase todos eles tocavam Deep tem uma apresentação muito foda pra quem tiver afim de procurar no YouTube que são eles tocando num lugar aberto num palquinho assim tipo num parque pra sei lá 200 pessoas muito pouco e o Ten tinha acabado de sair em 91 não tinha feito sucesso ainda eles eram uma banda totalmente assim praticamente desconhecida né e a performance de Deep nesse show é muito foda e tem uns caras meio malucos assim que sobem no palco ficam dançando sabe aquela coisa de show underground que é uma coisa que é raríssimo de ver porque o Pearl Jam se tornou uma banda meteórica assim né muito rápido então é uma das poucas apresentações do Pearl Jam assim de banda underground sabe e eu acho que Deep é um highlight dessa performance acho que quem quiser procura posso até deixar na descrição aí o link que é um show bem famoso vai tá mas se quiser procurar é só procurar Pearl Jam live at Tomahawk Tomahawk do Luciano Paz um abraço um abraço décima primeira faixa teria sido um show histórico diga esses passagens teria sido décima primeira e última faixa release Mateus Simões deu seu parecer cara então o que eu comentei antes eu dei um spoiler eu acho essa música uma transição pro Versus assim que é um disco pra mim mais maduro do que o Ten é é aquele é como se você fosse fazer um churrasquinho você bota o Ten ali tempera tempera o coraçãozinho guarda aí você come no dia seguinte com o estelinho no bafo é o Versus o Ten é tipo assim acabei de comprar uma churrasqueira meu irmão joga qualquer linguiça aí joga um fondor em cima da carne que vai ficar uma delícia é macia essa carne é meio que isso é uma delícia é um churrasco mas o Versus é mais naturado e Release eu acho que faz essa ponte assim eu curto muito porque como eu falei Versus é meu disco favorito então apesar de eu achar que Port poderia encerrar eu curto muito essa música eu não sei como talvez o Sérgio possa me falar se talvez tenha sido uma das últimas músicas compostas ou eu vou quebrar minha cara porque não é mas parece pra mim soa como e encerra com chave de ouro essa obra-prima do Pro Jam agora vamos ouvir Sérgio a sua fala está exata ela foi ela foi uma das últimas músicas do Ten realmente eu não sei se ela foi exatamente a última eu já li essa história e não lembro enfim não sei tudo sobre o Pro Jam obviamente e eles o que eu sei é que a música existia instrumentalmente a banda já tinha a música né e tem uma história que o Ed saiu pra dar uma volta no estúdio eles estavam ensaiando ensaiavam num num basement num como é que é um porão um estúdio que era num porão assim ele saiu pra fumar um cigarro e tal não sei o que dar uma volta e a banda ficou tocando aquele tema aquele riff e tal e ele ficou escutando aquilo pelo vazamento das paredes e tal e ficou inspiradão e escreveu a letra né e cara a release é muito foda porque ela encerra o ciclo de histórias do Ed Vedder sobre o pai dele na verdade ele volta a falar sobre esse tema em algumas músicas ao longo da carreira muito pontuais assim mas o Tem é recheado dessas músicas né porque era o grande tema da vida dele ali e a release é justamente um chamado pra se libertar dessa história pra se libertar desse desse tema familiar aí que é uma história pesadíssima com a qual muitas pessoas se identificaram com Pearl Jam por causa dessa franqueza né ao tratar desses temas assim essa coisa até meio explícita assim né então cara a release eu acho que é uma das músicas tipo a live que as pessoas elas usam a música pra se conectar com as suas próprias histórias não necessariamente sobre pai ou enfim sobre né mas com histórias com as quais elas querem se libertar né então ela ela meio que se torna um canto de libertação de superação de bola pra frente sabe tipo de vou deixar isso pra trás e vou olhar pra frente então cara acho que a tua fala é perfeita acho que ela realmente ela introduz o que o Pearl Jam veio a se tornar pra mim o Versus é o melhor exemplo do Pearl Jam como banda né como consolidado né como um grupo né como uma uma entidade assim né e eu acho que a release é realmente a deixa pra isso tudo acontecer e é uma música cara histórica assim eles tocam várias vezes eles abrem show com release e é uma puta catarse assim é isso é um musicão né então show cara dispensar é uma foda né muito obrigado Matheus mas eu sei que você tem horário então se você quiser ir lá só dar um famoso tchau galera obrigado pelo convite aí que falar sobre Pearl Jam com o Sérgio aqui foi realmente assim uma masterclass um workshop qualquer tema qualquer palavra internacional que você queira utilizar foi realmente sensacional um prazer imenso Gustavo Chagas o nosso cruner apresentador o que você escolher também o melhor do Brasil do Rock and Roll e pra mim eu me sinto um mero coadjuvante aqui nesse ambiente maravilhoso e é uma honra pra mim obrigado aí espero que vocês tenham curtido e tem mais qual que é o próximo Gustavo podemos spoilerizar ah vamos sim Blood Sugar Sex Magic porra bom pra caralho vai ser bom demais então até semana que vem galera valeu Matheus um beijo valeu então esse foi Matheus Simões muito obrigado Sérgio Filho quer dar o serviço aí links na descrição lembre-se sempre é é então seja membro do canal Riff isso é importante porque tem coisa bonitinha ah mulher é importante cara porque você sendo membro além de ajudar o canal financeiramente que é uma coisa muito importante você faz parte de um grupo de pessoas que está sempre ligado nas coisas que a gente faz no canal e que está sempre conversando tem o grupo do Telegram que é super bacana eu estou sempre vendo o que acontece no grupo do Telegram às vezes eu não estou respondendo mas eu estou sempre lendo as coisas e é uma comunidade grande assim de pessoas já né então é cara é muito maneiro a galera fala sobre música dentro do grupo fala sobre vários gêneros de música eu volto e meia eu escuto alguma coisa que a galera bota nesse grupo então assim eu se não né tivesse aqui contribuindo com o canal eu assinaria o o membro só para fazer parte desse grupo porque eu acho que é muito bacana estar num lugar onde as pessoas tenham a mesma paixão né por isso que a gente faz por falar de música por falar de né música sem preconceito eu vejo que a galera posta coisa de metal posta coisa de indie posta coisa de pop enfim tem todo tipo de música lá né então faça parte dessa comunidade ajude a gente a continuar crescendo aí em 2021 porque os boletos não se pagam sozinhos exatamente cara muito obrigado pelas palavras e cara fora essa vantagem de estar lá no grupo do Telegram você vai concorrer agora em fevereiro todo mês a gente vai mudar o sorteio mas agora em fevereiro vão ser cinco camisas do Riff essa peita aqui o Lord of Chaos que é esse livro aqui que eu mostrei o Iron Maiden for Kids é e mês que vem a gente vai tentar outras coisas e tal é e você vai ter acesso também a vídeos exclusivos como por exemplo agora você está vendo se chegou até aqui você viu a versão editada mas na versão total teve intervenção da filha do Sérgio eu comi banana a gente comentou sobre Jeremias não bate cor então se você for mesmo você vai ter acesso a esse vídeo então só clicar aqui embaixo 999 999 lá 1 de 9 plano único você tem acesso a isso tudo show é nóis valeu tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma